Pela primeira vez, o quinto da UAB Mato Grosso terá na sua composição três homens e três mulheres. Para nós, diretoria, para mim, enquanto presidente, uma grande vitória. Nós vivemos um momento em que as mulheres estão participando cada vez mais dos espaços de poder. Nós temos hoje, no nosso judiciário, o judiciário mato-grossense, uma situação inédita. Presidente e vice-presidente de mulheres no TJ, presidente e vice-presidente de mulheres no Tribunal de Justiça, no TRT. A depargadora Denise tomou posse na semana passada. Então, todos os tribunais de Mato Grosso hoje são presididos por mulheres. Além disso, nós temos a Defensoria Pública com a Defensora Pública Geral, a Polícia Civil com a Delegada Geral, a Polícia Federal com a Superintendente. E hoje, as mulheres não são as maiores dos inscritos na ordem. Então, nós entendemos que conferir essa paridade na lista é mais do que justo, representa isso que a gente sempre defende, que é a igualdade, que é o fim de qualquer tipo de discriminação ou preconceito. E as mulheres da UAB têm feito a diferença na nossa gestão, no nosso sistema. Então, é um momento muito especial para a gente também ter essa garantia que hoje, das cinco mulheres que estão concorrendo, três vão compor a lista.